Maria, não temas, foste escolhida por Deus para dar à luz um filho. Hã? Um filho? Mas como? O Espírito Santo te envolverá com a sua sombra. O filho que nascer de ti será chamado filho de Deus, porque para Deus nada é impossível. O Messias? Você está dizendo que esse bebê é o verdadeiro Messias? O das profecias? Eu fiquei até com a perna bamba agora. Eu sei, parece loucura, mas sim, Deus escolheu nós dois para criá-lo. Eu? O anjo falou no meu nome? Bom, não, mas... Olha, eu não posso criar o filho de Deus. Ele é um rei. Eu sou só um carpinteiro. Ele precisa de alguém com mais experiência, hein? Quem sou eu? Você é o meu marido. Kate... José, chegou a hora. Não tem mais. Eis que vos anuncio uma boa nova. Hoje nasce um salvador, que é o Cristo Senhor. Nós viemos homenagear o novo rei. Qual é o nome dele? O nome dele é Jesus. Para o novo rei que nasceu. As pessoas vão se lembrar desta noite. O que aconteceu aqui nessa manjedoura será celebrado por milhares de anos. Famílias vão se reunir e trocar presentes e cantar canções. Tudo para lembrar a graça deste momento que estamos vivenciando agora. Agora...